Tudo isto o que fez é que eu deixei de ter medo de um dia morrer, eu deixei de ter problemas com a idade e gostava neste momento de ter 70 anos, porque sei que o caminho era menos longo. Não digas isso, ainda tens muito fora dos dados. Ando cá e hoje em dia já consigo andar e andar porque me agarro a certas coisas, como a associação da minha filha, porque me agarro à mole, porque ganhei um amor do tamanho do mundo. Agarro a essas pequenas coisas que me ajudam muito, para ser sincero, que me ajudam muito mesmo. Não, não tenho o sonho de andar cá até velhinho, isso não. E espero que Deus, nesse sentido, também traga a boa notícia e que não seja assim muito, muito tempo.